Fala pessoal que acompanha o canal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando duas dicas simples aí que vai estar ajudando a prevenir doenças e também sarnas aí nos seus periquitos. Então pessoal que é novo aqui no canal, se inscreva para estar ajudando no crescimento do canal, ativa todas as notificações e deixa o like aí no vídeo. Que já estão reunidos aqui, porque eu estou com a couve aqui na mão e eles gostam bastante. Também o pessoal que quiser entrar no grupo WhatsApp aí, de criadores, só lá no Instagram, arroba leobesbaia, siga lá a página. Só pedi o link lá que eu vou estar passando, vou estar participando do grupo. Então eu vou estar falando aí duas dicas simples que vai estar ajudando aí a prevenir doenças e também as sarnas aí nos seus periquitos australianos. Lembrando que é uma dica aí para quem tem criação em colônia, são várias aves juntas e se espalha aí doença bem mais rápido. Quando é gaiola separada aí você tem um controle, está só o casal já em colônia assim. Quando acontece aí de ter alguma ave doente, pode acabar contaminando os outros aí. Aqui nesse viveiro hoje eu acabei colocando mais duas aves, esse macho albino e um filhote fêmea, essa fêmea malva, face amarela ou palena ali. Então eu vou estar colocando aqui, para eles pegarem aqui. Isso aqui não é sangue, isso aí atrás sujo, foi uma goiaba que eu coloquei aí para eles. Então vamos lá com as dicas. A primeira dica aí para você estar evitando acros, piolhos, é você colocar um potinho de água com vinagre de maçã, um potinho desse tamanho aqui, eu uso mais ou menos dez gotinhas aí. Não pode ser vinagre de limão ou de outra coisa, tem que ser vinagre de maçã. Aqui eu coloquei faz uma meia hora, eles já tomaram banho aí, já está bem suja. Já fiz uma limpeza aqui hoje. A outra dica, também muito importante, é retirar os alimentos e água à noite. Porque se você tem um viveiro em colônia, se você tem um viveiro em colônia, o que que acontece? Quando chega a noite, os ratos entram pela tela, porque tem uns ratos pequenos que passam pela tela. E aí acaba entrando aí na alimentação, principalmente quando tem girassol, chama eles mesmo. E acaba fazendo xixi, fezes nos alimentos ou na água. E aí pode estar causando doença para os periquitos e você pode estar perdendo aí do nada seu periquito. E não vai saber qual foi o motivo. Eu nesse viveiro aqui não tenho problema com ratos, mas no outro viveiro que eu deixo os texas, eles sempre entram durante a noite. Então, todo dia eu retiro aí a alimentação e também a água e acabo colocando de volta aí pela manhã. Fazendo isso aí, você vai estar evitando que seu periquito pegue uma doença e acabe morrendo. E colocando a água com vinagre de maçã, você vai estar evitando que eles peguem piolhos e também a sarna. Lembrando que seu periquito estiver com sarna, o vinagre de maçã não vai curar. Aí a indicação seria usar alguma pomada aí com uma dolemil, que é ótima para acabar com a sarna. Mas no caso de já estar com a sarna, o vinagre de maçã não vai tirar. Eu já retirei todos os ninhos aqui, como vocês viram no vídeo passado aí aqui no canal. Eu vou estar trocando algumas aves aqui. Hoje eu vou retirar mais quatro. Eu trouxe duas aves que eu mostrei e coloquei. E vou estar retirando quatro e depois trazendo mais. Esse casal do calofita também. Eu vou estar colocando eles em um viveiro separado. Só estou aguardando as aves do outro viveiro lá. Terminar a postura para eu retirar os ninhos. Então é isso aí. O vídeo foi esse aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Algumas pessoas já sabem. Mas o pessoal aí que começou a criar recentemente. Não sabe dessas dicas. Então valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.